Como ativar a depuração USB do Samsung A23? Você vai até as configurações do aparelho, em seguida vamos até aqui a parte final e aqui temos sobre o telefone, você observa que não tem a opção da depuração. Ao chegar aqui sobre o telefone, você vai vir aqui em informações do software, ao chegar aqui, vamos aqui em número de copilação, ao chegar em número de copilação você vai dar vários toques, pronto, ao dar vários toques ele vai chegar a uma parte que ele vai pedir a senha do aparelho, você vai digitar a senha, em seguida você clica em próximo ou aqui em ok, feito isso o modo de desenvolvedor foi ativado, vamos voltar agora aqui, vamos voltar mais uma vez e veja só, não aparecia, agora temos aqui as opções de desenvolvedor, onde você tem outros recursos para você que quer mexer na parte mais avançada do aparelho, veja o tanto de recurso que você tem agora para mexer aí na depuração, para desativar você vem aqui na parte de cima e desativa, se inscreve nesse canal, ative o sininho das notificações para não perder mais vídeos igual a esse, também aqui na descrição eu vou deixar o link do meu treinamento, do meu curso online para você que está iniciando na manutenção de celular, muito obrigado e até o próximo vídeo